Peraí, arrumando meu cabelo Vamos bater palma Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, caraca Faz muito tempo que eu não apareço aqui, né? Eu sei, mas Gente O canal não acabou, entendeu? Eu sei que o último vídeo que eu postei foi em dezembro Muito tempo atrás, né? A gente já tá em março E eu falei que 2019 Ia ser o ano desse canal Que não sei o que, blá 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 Falei mil coisas E do nada eu sumi Aí vocês devem estar achando que eu sou louca, né? E que desisti do canal Mas não, não desisti do canal Jamais desistirei deste canal Marafitioso Eu tô postando esse vídeo mesmo pra falar que o canal Está de volta Sim, o canal está de volta Com um novo cenário Peraí, deixa eu arrumar esse cenário Com um novo... carai Peraí, arrumei a produção 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 Ajuda eu, produção Então estamos aqui Com um novo cenário E com uma nova cadeira Então gente, eu sumi desse canal Por quê? Eu me mudei pra São Paulo Como vocês sabem Vocês que já sigam meu canal Fez um tempo Sabe que eu era de pré-grande, né? E agora eu me mudei pra São Paulo Então por isso que O canal ficou meio abandonado E por conta da mudança Aconteceu várias coisas aí Trash, entendeu? Que... Nossa Eu mudei... E em menos de um mês Eu mudei de duas casas Foi meio tenso o que aconteceu E daí deu uma bagunçada legal na minha vida Mas agora que as coisas tomaram o rumo na minha vida Eu estou aqui gravando pra vocês novamente Então Isabela is back, baby Eu vou ficar rodando essa cadeira eternamente Ai, eu adoro a cadeira que gira E temos novidades nesse canal Mudei o avatar do meu canal Tá muito lindo, gente Dá uma olhadinha Mudei o banner e o avatar do canal Quem fez foi o meu amigo Joel Vou deixar o Instagram dele aqui na descrição Seguem ele lá Essa foi a primeira mudança Então estou mudando a arte visual O design do canal E a segunda mudança É que eu vou mudar o nome do canal Sim, o canal não vai mais chamar a sua Isa Eu já tinha falado isso no último vídeo Especial de Natal que eu fiz Vou deixar aqui Pra vocês irem lá ver Aqui ou aqui Eu já tinha comentado com vocês Que eu ia mudar o nome E sim, já pensei no nome Essa é a segunda mudança E a terceira mudança Como vocês podem ver A qualidade está melhor, não é mesmo? Olha isso Como vocês podem ver Eu tenho uma câmera agora Aí eu estou gravando o áudio com o meu celular Como vocês podem reparar Desta voz maravilhosa Que está nos ouvidos de vocês Eu estou aqui gravando com o meu celular E... Bem melhor, né? Na resolução E gente, meu cabelo Está uma coisa Mas enfim, gente É isso Só foi um recadinho rápido O canal está de volta Pode se inscrever Pode dar um like nele Pode compartilhar com seus amigos Que vai ter muita coisa legal Sobre jogos, histórias e quadrinhos E etc Então se você já gosta de tudo isso Já se inscreva no seu canal Agora mesmo E até o próximo vídeo Deste canal Maravichoso Ai, carai Quase caí Maravichoso 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 Maravichoso